Eu vou tomar o meu suco! O que é aquilo? O Caio bebendo suco na hora dessa! Hora do almoço! Isso não dá certo! Caio, você tá tomando suco na hora dessa, filho! Não pode! Tá quase na hora do almoço, Caio! É isso aqui, mamãe! Nada disso, filho! Me dá isso aqui! Isso não tá certo! Não pode tomar suco agora! Me dá! Suco só na hora do lanchinho, tá bom? Tá bom, mamãe! Calma! Ah, meu suco acabou! Oh, não! Epa, 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 garotinho! Você jogou lixo na natureza! E isso não pode! Não, meu suco! Não, meu suco! No chão! Imagina! Imagina o que, Caio? Olha a caixinha de suco ali! Mamãe, não tem lixo até! Sim! Mas você vai guardar e até achar um lixo! Aí você vai colocar no lixo! Tá bom, mamãe! Acorda aí, tá bom? Dança comigo! Epa, epa! Volte aqui! Quem vai pegar o lixo é você, garotinho! Pega o lixo! Vamos! Agora sim você vai procurar o lixo pra colocar! Ai, mamãe! É um lixo! É do azul! Isso mesmo, Caio! A gente tem que preservar a natureza! Lugar de lixo é no lixo, entendeu? Muito bem, filho! Lugar de lixo é no lixo! E não na natureza, tá certo? Eu tô de tudo, mamãe! Não vou fazer isso! Olha! Que fofinha linda! Vou pegar pra dar pra mim, mamãe! Epa, epa, epa! Meu filho! O que você pensa em fazer, hein? Mãe! Eu vim pegar essas coisinhas pra dar pra senhora! Filho! Pode tirar as flores da plantinha, meu amor! Pra quê? Filho! Mas não pode tirar as flores da plantinha, meu amor! Senão vai ficar sem graça! Vai ficar muito feio sem flor, né? Mas eu queria te dar de recordação, mamãe! Então eu tive uma ideia melhor, filho! Se você quer uma recordação, a gente tira uma foto! E aí a natureza vai ficar preservada e a nossa recordação a gente vai ter pra sempre! E a natureza agradece, né? Mamãe, essa ideia é sensacional, mamãe! Vamos tirar essa foto! Vamos! Vem, filho! Aqui, ó! Olha só! Cadê a florzinha? Tá aqui! Olha! Ficou lindo, né? Sim! Ei! Mamãe, tá sendo muito legal fazer essa trilha! Sim, filho! Tá muito legal! Porque, ó! Arporo! Né? É muito bom a natureza! Natureza! Isso! É muito lindo quando a gente vê a natureza preservada, né, filho? É! Filho! O que foi, mamãe? Presta bem atenção! Olha aqui! Vamos ver se você acha alguma coisa de errada por aqui! Hum, deixa eu ver! Mamãe, aquela garrafa não faz parte da paisagem! Isso mesmo, Cadu! A gente gosta de fazer trilha, mas não podemos deixar o lixo na natureza! Temos que recolher o lixo e jogar no lixo, né? E o que a gente faz agora, mamãe? A natureza, coitada! Pois é, filho! Coitada da natureza, né? As pessoas fizeram trilha, jogaram uma garrafa ali, e aí a natureza vai ficar prejudicada, mas a gente não vai deixar isso acontecer, tá bom? Nós vamos pegar aquela garrafa e vamos procurar um lixo pra colocar ela! Boa ideia, mamãe! Vamos fazer nossa parte e ajudar a natureza! Agora vamos jogar no lixo? Vamos, filho! Vamos procurar um lixo, hein? E fica essa lição pro pessoal de casa, tá? Isso mesmo! Lugar de lixo é no... Lixo! E não na natureza, tá bom? Exatamente!